Olá pessoal, Brasil Costa Rica 00 jogou muito bem. Está no intervalo, vamos assistir o vídeo do Dr. Peter Liu. Ok, vou falar sobre desidrose. Esse nome é meio esquisito, desidrose. Sabe aquela bolinha que sai na sua mão, principalmente na palma da mão, os dedos também, no meio dos dedos? Que causa, às vezes você dói um pouquinho. Depois descansa, esquece de melhorar, pode sair na mão, pode sair no pé também. Eu vi bastante vídeos que as pessoas falam, mas no final elas falam assim, não tem tratamento, não tem cura, isso me irrita muito. Você dá informação, a minha obrigação é dar informação para vocês, assim que eu achei um caminho para fazer o mundo melhor. Não é? Adoro que as pessoas façam comentário assim, você mudou a minha vida Peter. Fico muito feliz, porque quanto mais uma pessoa feliz, o mundo melhora mais. Então, eu digo, o mundo melhora através de pessoas informadas e felizes. Quando você fica mais feliz, eu tenho 300 mil e pouco, acho que 300 mil, 320 mil inscritos. Então, essas pessoas, o mundo melhora, porque tem 300 mil mais felizes. Então, quanto mais feliz tem no mundo, o mundo melhora através de cada um de vocês, ok? Isso é a minha missão, eu quero fazer essa parte, não estou perdido, estou fazendo isso, não tenho nada para vender, mas quero dar para vocês informação. Então, o que é fazer com desidrose? Tem uma maneira mais fácil, porque normalmente a pessoa fala que a desidrose é emocional, quando o estresse. Por quê? O que o emocional faz para você ficar doente? Quando você está estressado, quando você está emocionalmente modificado, você cai na sua defesa. Então, a sua imunidade cai. Você pode, de repente, parecer herpes, ou então parece desidrose. Isso é tudo sinal de baixa imunidade, quando você está muito estressado, você está muito triste, você baixa a imunidade. Então, tem os oportunistas, como fungos, como bactérias que vão te infectar. Ou então, tem outra parte que pode ser alergia do níquel. Tem alguns metais que podem causar alergia, então... Quando você baixa a imunidade, você está vulnerável para ataques de fungos, bactérias e alergias também. Ok? Então, a primeira coisa que você pode fazer, mais simples, é passar iodo. É iodo mesmo. Compra iodo na farmácia de 2%, passa. Se você tiver local de 2%, 5%, também pode passar. Local de 5% é muito mais deficiente. Você pode passar, porque tem quase 10% de iodo de potássio e tem 5% de iodo. Isso é muito bom para fungos. Quem tem fungos na unha, qualquer lugar da pele, do pé principalmente... Na mão vai ter um pouco a cor. Isso incomoda um pouco. Bom... Você também pode passar os cremes tópicos. Não é? Antifúngicos, antibactérias... Tem algum que você pode indicar? Eu indico uma pomada que se chama Quadriderm. Quadriderm, ele é anti-alérgico, antifungo, antibacteriano. Ok? Então, quando você não tem uma solução, você pode passar Quadriderm. É muito seguro e não tem um cheiro. Existe uma pomada, existe um spray também. Quando você trabalha com cavalo, no campo, com cachorro... Tem muitas fungos que são muito resistentes. Aqueles fungos que atacam as unhas. E estão em todo lugar. Então, você precisa ter mais iodo. Mas, tem um spray que se chama Damerline. Damerline é usado para animal. Para cachorro, para casa, para animal também. Mas, você pode usar, porque ele é muito mais forte. E funciona, viu? Você sempre usa atópico, quando não tem ferimento. Desidrose são pequenas inflamações entre células. Então, não tem problema. Você pode passar. Ok? Mas, o mais importante quando você tem desidrose... Você precisa hidratar primeiro. Hidratar a sua pele. Segundo, melhora a toxicidade da sua pele. Que é iodo. Então, você pode passar iodo na sua coxa, no seu braço... Passa uns 10 centímetros quadrados. Dois... Cinco por quatro, por exemplo. Cinco por quatro é muito grande. Três por três, vamos supor. Um quadradinho. Onde você passa iodo pelo... Pode ser iodo de 2% da farmácia. E se dentro de 2 horas ele some a cor, quer dizer que você esta faltando. Quando não some... Quando 24 horas depois você não some ainda, provavelmente você não falta mais. Porque tem 30% de iodo que vai na pele. Então, você pode passar a pele para a absorção. Ou então, come frutos do mar. Isso acontece... Você pode perceber que as pessoas com desidrose... Acontece muito menos com pessoas de praia. Pessoas que... Aqueles meninos que trabalham na praia. Pessoas que moram na praia. Que comem. Principalmente pessoas nativas. Que ficam mais próximos do mar. Não aqueles aposentados que não põem o pé na agua. Não comem muito peixe. Aquelas pessoas que vivem na vida. Que pesca. Pescadores. Eles vivem o dia inteiro com o pé. Descalços. Comendo muito frutos do mar. O peixe do mar. Então, isso faz com que eles tenham quase mais de 3mg de iodo por dia. Isso que contrasta com a gente menos de 0,3. Então, é muito pouco para nós. Mas, eles estão mais suficientes para a pele ficar mais tóxica contra os fungos, contra as bactérias. Então, isso acontece muito pouco com essa desidrose. Quando as pessoas trabalham perto do mar. Acontece mais com quem trabalha no hospital, no escritório. Ou então, de repente você quer lavar a sua casa. Descalços. E começa. Ou então, o estresse acontece. Desidrose. Ok? Resumindo. Você pode passar quadridermin. Pode passar iodo. Pode passar Dermaline. E consumir mais frutos do mar. Ok? Obrigado. Vamos lá. Vamos lá.